Música Gaúchas e gaúchos de essência é uma pura, estamos iniciando mais um programa Voz da Tradição e eu quero te convidar para matearmos junto com essas três gerações de músicos da nossa cultura gaúcha Os louco véio! E vamos simbora! Música Que saudade dos meus tempos de piá Da minha terra de tudo que eu deixei lá Meu cachorro, velho cusco tão amigo Vi-me embora Nunca mais cassei contigo Lembra ainda as tardes de domingueiras Que eu dançava com a namora da primeira Nos domingos Sempre tinha cabeiradas Sempre tinha cabeiradas E eu jogava Um pilar na água Um pilar na égua bragada Música As lembranças Aperta meu coração São Francisco São Francisco Estão para o nosso telespectador da TV Valeu Douglas, muito obrigado Já vim algumas vezes com o Silvio Costa Já teve aqui Já teve aqui e prometendo Uma criançada boa por demais E dessa vez eu trouxe o meu vô Tio Gaúcho Para os aplausos de todo mundo Os aplausos dos presentes E lá meu pai Douglas Freitas também Douglas Freitas Estilo Júnior Ah tu é o Júnior Não, não Só o sobrenome do meio muda Só muda e tal E aí Douglas Sei que tu é aluno do Silvio Costa E o pai te direcionou a tudo isso Foi o avô Eu sempre tive uma família bem tradicionalista Meu avô sempre teve conjunto de baile Teve discos A gravação dos discos também Era o bonitinho que fazia Meu pai sempre foi de Pedi que tu passe o mate lá pro vô Claro Meu pai sempre foi de patronagem do CTG também CTG Herança Farroupilha Ali de Sapucá do Sul Bem que eu vi que eu o conhecia Ah? Ah sim, com certeza Viu? Então a patronagem do Domadores do Incão CTG Herança Farroupilha Estância Sempre foram bem presentes E eu cresci nesse meio Sempre assistindo Um dos melhores Grupos gaúchos E sempre ouvi falar Meu avô Falava assim Exatamente isso Pá, não tem gaiteiro Vem me acompanhar Ele sempre com o violãozinho Nas festas Ele tava te instigando Pra aprender a tocar gaite Pá, não tem gaiteiro E os gaiteiros que tem São mandados pelas mulheres Mas nossa senhora Mas isso é pros mais antigos E aí eu E eu era pequeno né Então eu sempre vi Meu avô cantar uma música Chamada Querencia Amada Querencia Amada Velho Casarão E uma vez a gente Vindo D2 Ele veio o caminho todo As 5 horas de viagem Ele me ensinou Velho Casarão Pensa que eu só cantava Aquela música Eu não sei quem é Que canção mais de cantar Se era o Teixeirinho Ou se era eu de cantar aquela música Cheguei um fural disso E o pai então foi patrão do CTG Ou é patrão do CTG Pois é, não Eu não fui patrão Eu participei de várias Várias patronagens Várias patronagens Mas patrão eu não fui Mas a gente passa por esses CTGs E guarda a fisionomia das pessoas Exatamente Que já viu Mas não sabe nem de onde nem como Aí quando vem piochado Já sabe É do tradicionalismo Que a gente conhece É, eu trabalhei algum tempo Na rádio de equipe ali De Sabucado do Sul, né E nunca Nunca tinha me despertado Assim, paixão por instrumentos Aí lá pelos 13 anos Comecei a fazer a rádio Eu vi um Deve conhecer ele Adelar Adelarzinho Mais novo que eu Ele ia lá na rádio E eu falei Cara, o dia que eu tocar Um pouquinho que o Seguritoca Eu já estou feliz E aí tinha indicado o Silvio Costa E aí não O Silvio Costa Fui conhecer algum tempo depois Pelo nome, né Que ele tem De levar as crianças Para a TV Então Eu juntei minha família Fui lá Comprar uma gaita Achando que era barato Essas corjonas, né Que é uma coisa bem cara Cheguei lá Achando que era Uma merreca Sem pila Não tinha nem ideia Que idade tu tinha 12? Bem jovem É, 13 anos, 12 Comecei a dançar no CTG também E aí começou minha Participei de alguns intérpretes De gaita, né Mercosul ali Terceiro lugar E tu aprendeu com quem? Comecei com um Ex-gaiteiro do Bonitinho Paulinho Soledade Depois foi o Betinho Né Depois Veio esse grande gaiteiro aí O Paquito Paquito Pra Tô até hoje aí com o Paquito Né Que maravilha Alguns anos de parceria já Tanto é que Moro na frente da minha casa agora Meus pais são Dindos né Do novo filho dele O Arthur Ah que maravilha Então agora Tá bem de professor então Graças a Deus comecei bem cedo assim na Pela Pela Os dois né Meu pai sempre no sangue Sim teve a percussão com ele né Meu avô com o violão Toca contrabaixo também Tocava um pouco de gaita Mas olha só E eu vim passando as introduções no violão Já teve conjunto também né Isso O eco de liberdade Como era o nome do outro lá? Microfone Antes era província crioula Aí depois eu fui morar em Torres Aí montamos eco de liberdade Aí gravamos um LP Tempo do LP ainda né Tempo do LP É Aí depois eu vim embora pra cá E de novo né Aí comecei a dar incentivo Pro meu neto e pro meu gênero né Porque a gente também Não me aposentei ainda Então a gente não tem aquele tempo disponível ainda Mas Gaúcho não se aposenta Só se encosta Exatamente Gaúcho só se encosta não se aposenta Esse aqui é um bichinho trabalhador É bichinho trabalhador Vou dizer assim A gente fechava baile né Já toquei alguns baile com ele também Graças a Deus Quero tocar muito isso ainda E ele monta aparelho Ele gosta de fazer isso Eu já falei Não faz isso a gente aluga uma aparelhagem A gente toca o baile Não nos estressemos né Só chega e toca Sim, chega e toca Não, ele tem uma aparelhagem Ele quer montar Ele quer desmontar Ele quer cantar Daqui a pouco ele tá tocando Ele vai lá na Fina das Caixas Ver se o som tá bom Então é uma viagem E vocês tocam Essa música Vocês abriram o programa Que música é essa? É a Vaneirinha da Saudade né É Dos Mirins Dos Mirins Gravação dos Mirins é Acho que é do Chico Castilhos Vocês tocam Vocês tocam música dos Mirins Então ou de muitos outros grupos? É de alguns grupos que a gente gosta Assim Porca Veia Também Os Granos, Monarcas O Sarau né Me convidaram pra avaliar Eu tava feliz Eu recebi uma ligação Albino Manique E atendi o mestre me ligando Albino Manique Falando assim Tchê, eu tô meio mal né Tô numa idade já Tá E eu quero que tu faça Umas viagens pra mim Do Paraná Até o Mato Grosso do Sul ali Mas cancelei tudo na hora né Mas por favor Mandei outro gaiteiro no lugar Lá do... Pra avaliar o Sarau Um gaiteiro de confiança né E fui... Com os Mirins Conheci o irmão do Albino É a cara dele Até ele tava lá e achava que era o Albino Parecia Mas o Albino tá ali porque ele não vai tocar gaite Que maravilha Muito igual E o que vocês vão trocar pra nós agora a próxima música? Agora vamos... Vamos recordar os tempos de criança né vô? Tá, então eu vou chamar o nosso comercial Ervamate Barão E voltamos Com mais música com... Velho Casarão Ervamate e chás Barão O verdadeiro sabor do chimarrão A ervamate Barão A preferida do chimarrão E nos corações dos gaúchos Vamos de Velho Casarão recordar minha infância então vô? Simbora! Velho Casarão Velho Casarão já quase tapera Da grande figueira assombrando o telhado Se ela falasse contava a história De quem lhe plantou há um século passado Mas como eu sou neto de quem lhe plantou Eu conto a história casarão amado Nas suas paredes tem furos de bala Das revoluções que a história fala Serviu de trincheira a varanda e a sala Nas seu construtor Meu avô afamado Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que empunhou a bandeira Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu e ficou os meus pais Mandando na estância pela vida inteira Meus tesouros embora pra outra querência Ficou o casarão que foi sempre trincheira Na frente o meu pai seu chimarrão tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe os dois cantarolavam Para mim dormir na assombrada figueira Tempinho gostoso que não volta mais compadre Lá por trinta e dois houve outra revolta As forças chegaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe abraçados aos fuzis Velho casarão outra vez resistindo Lá do meu berço eu saí engatinhando Pra ver e ouvir a bala do nindo As forças recuaram acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Ele sorria mas ia cortando fundo Barbaridade parceiro velho Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, parceiro e pachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador Meu primeiro acorde deu uma viola Depois veio a morte e levou os meus pais Saí pelo mundo minha fama rola Quando eu ficar velho, velho casarão Volto pra contigo tombar no chão A grande figueira quer o meu caixão E pra minha alma o céu por esmola Senhoras e senhores, é os louco velho no programa Voz da Tradição É há três gerações na música, na interpretação da nossa música gaúcha Douglas Freitas, eu quero contratar vocês pra fazer um baile Como é que eu acho vocês? Pode chamar no Facebook lá né, Douglas Freitas Esse trio que a gente tem é um trio já bem antigo É um rapaz bem antigo Tenho 17 anos de idade Mas sim, graças a Deus já tive dos mais velhos uma grande oportunidade Tem um grande guitarrista bonitinho Eu toquei um ano com o bonitinho Deu uma grande força ali, pude conhecer outros lugares Só no Facebook tem o contato? Não, tem um número também Tem um WhatsApp aí, deixa o teu número aí É o 051, o código diário 998630096 Esse é o WhatsApp, pode chamar lá Pode chamar à vontade Pode chamar Que maravilha E aí vocês animam um baile ou só fazem show? Também baile Fazem baile também Já fizemos um baile até de carrão uma vez né Que cidade foi ali? Portão Portão, a gente animou um baile de carrão Na falta da bateria Foi de carrão O carrão bem tocado Não, bem tocado A bateria é claro Claro Não é porque meu pai né Não é porque meu pai Mas só acabei uma percussão Não, o carrão bem tocado E o bumbo legueiro também bem tocado Tocando um pandeirinho também Você sente falta da bateria É Sem dúvida nenhuma Não sente falta E eu e o Vô também já fizemos uma viagem lá pra Goiânia A gente ficou uns dias tocando lá pro povo Goiânia Vocês tocam fora do estado também? Sim Onde chamaram? Com essa caída lá pra fora O convite do Amino Manique Então te levou a levar os louco véio pra lá Na verdade fui com os mirins né Com os mirins E aí esse trio que a gente tem assim Pra um hobby né A gente já toca o que chamar né Aniversário Tamo aí Feça de igreja e por aí vai Por aí vai CTG bastante não? Também Também Eu toquei em Invernada também há algum tempo Qual é a região de vocês? Vocês ficam aonde? Moram aonde? Ah, em Sapucaia do Sul Sapucaia do Sul Aqui do ladinho também Hoje estamos filiados ali em Bororé né Bororé ainda Mas na época que eu tocava Toquei pro Chama Nativo ali da 12ª né Tocou pra Invernada de Dança? Isso, toquei o Juvenarte pra eles ali Tocou o Juvenarte né E eu participei gaita adulta também no Enarte Como é que foi? Passei pra final mas infelizmente não consegui Poxa, pra tocar o Enarte Tocar pra Invernada de Dança É dentro da Sim, mas vou te contar assim ó O CTG eles vieram né Com uma proposta pra mim assim Falaram A gente precisa de um gaiteiro Porque eles O MTG exige né E passa o Marte pro Paila Por favor Alguns intérpretes E a gente precisa Nem que tu não queira participar E aí eu fui Tava muito nervoso né Sempre fico nervoso nessa apresentação Porque assim Principalmente no Enarte né Que o Enarte é uma tensão Tem ótimos instrumentistas ali né É isso Que eu conhecia ali então Pra mim já foi uma coisa assim Aí felizmente consegui passar pra final Mas não consegui ficar lá em cima Junto com os né Os campeões Mas o importante é participar Tem alguns amigos que ganharam Se tu foi a Santa Cruz É o suficiente né Não, sim, sim Já é uma coisa que Eu nunca tinha ido né E a primeira vez que eu fui Já fui participando então É porque algumas pessoas não sabem que Que o chegar em Santa Cruz É por as etapas que tu passa Tu passa pela tua regional Isso Interregional pra chegar no Enarte É Seja em modalidade individual Ou grupo Seja o que for Foi entre ali em Frederico né Frederico Isso é uma coisa que a gente começou lá Da rádio Boinha nas louco velho E foi pegando E aí foi pegando E aí acabou os louco velho E aí já registraram E vocês vão tocar o que pra nós agora? Agora? Vamos fazer Do Gil do Velho Do Gil do Velho Logo após a mensagem do nosso patrocinador Então nós vamos ouvir então Os louco velho interpretando Gil de Freitas Erva mate e chás barão O verdadeiro sabor do chimarrão A erva mate barão A preferida do chimarrão E nos corações dos gaúchos Eu destinei um passeio domingo muito cedinho Peguei o meu violão Eu fui pro mato sozinho Descobri uma figueira Com galhos cheios de ninho E passei a manhã inteira Debaixo desta figueira Apreciando os passarinhos Como eu estava achando lindo O viver dos passarinhos Previa perfeitamente Vir com a fruta no biquinho Previa quando eles estavam No bico dos filhotinhos E eu ali estava entertido Com viver tão divertido Da vida deste bichinho Depois veio um senhor velho E também trazia um piazinho Este tinha uma gaiola E dentro dela um bichinho Perguntei que bicho é este Diz ele este é um canarinho Com este bicho que está aqui Nas florestas por aí Eu caço qualquer passarinho Cantava que redobrava Aquele pobre bichinho Parece até que dizia É triste eu viver sozinho Só porque eu fui procurar Comida pros filhotinhos E fui tirar deste alçapão Hoje estou nesta prisão E nunca mais foi pro meu ninho Aí eu fui recordando O que já me aconteceu Há muitos anos atrás Que a polícia me prendeu O juiz me condenou Depois de mim se esqueceu E eu pelo rádio escutava Quando os colegas cantavam E aquilo me comoveu Então eu fui perguntando Quanto quer pelo bichinho Respondeu ele eu não vendo Eu cacei pro meu piazinho Porém saiu uma voz Na boca do gurizinho E a gaiola custou dez Se me der vinte reais Pode levar o passarinho Comprei com gaiola e tudo Para evitar discussão Eu fui abrindo a portinha E abrindo meu coração E o bichinho foi saindo E eu peguei meu violão E no garcinho eu fui dizendo O que tu estava sofrendo Eu já sofri na prisão Quem vai caçar de gaiola Pra ver os bichos na grade Deveriam ser punidos Pelas mesmas autoridades Porque o coração dos bichos Também consegue amizade Ou leito faça o que quiser Mas os bichos também querem Teriam a mesma liberdade Senhoras e senhores, é os louco véio No programa Voz da Tradição Essas três gerações na música caúcha Revivendo aqui Nossas músicas mais antigas Esse é o caminho de vocês? Ou cantam também alguma coisa mais atual Tipo César Oliveira e Rogério Melo Cristiano Quevedo Ou vocês procuram cantar mais Mirins, Gildo, Teixeirinha O que agrada o nosso ouvido A gente está tirando A gente toca na idade Mas a preferência de vocês, colega? É a música mais antiga Mais antiga Dos bairros, né? Que fala... Até às vezes ele me vem Com umas músicas assim Que eu nunca ouvi na minha vida Eu ia te perguntar agora Como é que tu gosta dessas músicas? O vô conhece, o pai conhece Mas tu não é tão... Me criei escutando, né? Criou escutando Me criei escutando Os dois sempre tiveram Um gosto musical muito bom Então... E aí conseguiram convencer E na família tem mais alguém Que acompanha vocês, não? Tem um tio É o filho do meu vô, né? Então ele toca E jovem? Tem mais algum jovem? Da tua idade, não? Não Na nossa família não Então tu tem a responsabilidade De tocar essa geração aí Com a música gaúcha Mas eu quero agradecer A presença de vocês, Douglas O programa quando é bom Passa muito rápido, né? Sim É ligeirinho, né? Eu quero agradecer a ti, Douglas Por ter cumprido essa promessa Pro amigo aqui De trazer o pai e o vô A fazer parte do programa Voz da Tradição Quero agradecer ao seu Valdeci Ninguém sabe quem é o seu Valdeci Então vou dizer quem é É o tio gaúcho É, tio gaúcho, velho E o pai lá, o Douglas Freitas O orgulho desse filho Tenho certeza disso Nós nos orgulhamos Como apresentadores da cultura gaúcha Imagina o pai e o avô, então A mãe deve ficar muito louca, então A gente se emociona, né? Nos batidores só de grito Mas ela só aplaude Ela só aplaudindo lá Puxa os aplausos Aí ela levanta lá e puxa os aplausos Isso é maravilhoso Quero agradecer a vocês Por essa oportunidade Poder apresentá-los ao programa Voz da Tradição A gente que agradece, né? É um espaço que Como eu já vi algumas vezes aqui Já vi muitos artistas bons Bons, né? Um exemplo é a dupla Paquito e Joia Já vi o Berleze aqui O Silvio Costa com os talentos deles Então, né? Então, sempre tem talento bom aqui, né? Tu falassem artistas bons Os artistas bons iniciaram também Suas carreiras Sim, sim Iniciaram suas carreiras Exatamente Exatamente Muito obrigado a cada um de vocês E nós vamos encerrando o programa Voz da Tradição de hoje Vocês vão encerrar o programa com qual música? É... Do José Mendes, Picasso Velho Então, vamos só deixar eu me despedir do meu telespectador Que participou do nosso programa de hoje Com essa turma maravilhosa Os Loucos Velhos Mateamos juntos E o programa está se encerrando Mas na próxima segunda-feira Eu prometo trazer os senhores Mais um grande talento da cultura gaúcha Até segunda-feira que vem Gaúchas e gaúchos E essência é uma pura Encerramos o programa então com os Loucos Velhos Vamos deixar o articulizado Vamos deixar o articulizado O meu Picasso Velho Ele é um cavalo Que foi bem ensinado E muito mansinho Quando eu tinha preguiça de buscar o gado O meu Picasso Velho O meu Picasso Velho trazia sozinho Eu saí com destino Eu saí com o destino de ir na invernada Só para ver meu gado e dar sal pro rodeio Depois que deu sal Eu vi um boi brasino E sempre o boi brasino Bem valente é A partilho de ir na invernada E arrojei o meu Picasso E arrojei o meu Picasso Só para ver o tropéu A partilha do gado E desatei meu laço E arrojei o meu Picasso Só para ver o tropéu Dessa feita que quase que levemos a breca Nossa rodada E foi nesta rodada que meu pingo amigo Ficou estendido na terra vermelha Joguei meus doze braços e argolas de nil Peguei as duas roupas e defendi as orelhas Mas quando eu tiro o laço no tibô e brasino Ele virou de ponta e fez uma pegada Tirei o corpo fora e ele passou por mim Eu olhei para trás e dei uma risada Tirei o corpo fora e ele passou por mim Eu olhei para trás e dei uma risada Foi nesta feita que quase que levemos a breca Lacei este brasino lá na beira de um mato E essa história triste até os animais sentem O meu Picasso velho se perdeu num balo E eu abri a perna e saí lá na frente Fazer este boi brasino quando eu tirei o laço Ele virou de ponta e nem pro mato foi E o meu Picasso velho que quebrou o pescoço E morreu gemendo olhando pro boi E o meu Picasso velho que quebrou o pescoço E morreu gemendo olhando pro boi Tirei o banking Tirei o contrário Tireivocê TireiFare Tirei Tirei Amém.